Como registrar meu nome artístico? Registrar seu nome artístico como marca é uma estratégia inteligente para proteger a sua identidade e garantir que ninguém possa se apropriar indevidamente do seu trabalho. Você sabe quem é Stephanie Joan Angelina Germanora e Norma Jean Mortensen? Você pode achar que não as conhece, mas com certeza conhece Lady Gaga e Marilyn Monroe. Essas celebridades ficaram conhecidas pelos seus nomes artísticos e os nomes reais ficaram nos bastidores. Esses dois exemplos ilustram bem a importância de ter uma identidade única e exclusiva para ser reconhecido pelo seu público. O problema é que sempre existem copiadores para se beneficiar da sua criação e da imagem que você levou tanto tempo para construir. Quem pode ter um nome artístico? Se você é um músico, um pintor, um escritor, DJ, influencer, tanto faz. Ter um nome artístico é uma ferramenta valiosa para construir a sua marca pessoal e se destacar no seu campo de atuação. Se seu nome ou apelido é importante para a sua carreira profissional, ele precisa ser registrado como marca. Alguns exemplos de profissionais que podem se beneficiar por ter um nome artístico. Artistas em geral, músicos, compositores, cantores, pintores, escritores ou qualquer outro tipo de artista que queira um nome forte para se apresentar ao seu público. Profissionais criativos, como designers, arquitetos, designers de interiores, fotógrafos, estilistas, maquiadores, entre outros. Influenciadores digitais. Se você é gamer, youtuber ou faz conteúdo para outras redes sociais, ter um nome artístico ajuda a ser reconhecido pelos seus seguidores. Além do mais, ter um nome artístico registrado ajuda a ter outras fontes de receitas através da sua influência. DJs e produtores musicais. Na indústria da música eletrônica, é normal que DJs e produtores musicais criem uma identidade artística para ser reconhecido pelo seu público. Agora alguns exemplos de artistas que usam um nome artístico. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, é o nome completo do ícone da música brasileira Caetano Veloso. David Robert Jones, era o nome completo de David Bowie. Farroque Mussara, é o nome de batismo do icônico cantor Fred Mercury. Gessé Gomes da Silva Filho, é o nome que está no RG do Zeca Pagodinho. Larissa de Macedo Machado, é ninguém mais ninguém menos que a madalada Anitta. E na música sertaneja, então? O Mirosmar e o Elson formaram a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Já o Luiz e o Emival formaram a célebre dupla Leandro e Leonardo. Quais os passos para registrar um nome artístico no INPI? Beleza, você já tem o seu nome artístico e já sabe da importância de ter ele registrado. Para evitar cópias, né? Imagina se toda dupla pudesse ser Leandro e Leonardo. A seguir, vamos te dar um passo a passo de como registrar o seu nome artístico como marca e você possa ter exclusividade sobre ele. Lembrando que o processo tem muitas etapas e a gente sempre recomenda que você considere contratar uma empresa especialista em registro de marcas. Ela vai te dar todo o suporte durante todo o processo e com certeza vai aumentar muito as chances de ter a sua marca deferida. O primeiro passo é uma pesquisa de viabilidade. A gente vai pesquisar no banco de dados do INPI se já não existe um nome igual ou parecido ao que você pretende usar. Isso aumenta as chances de deferimento e evita problemas no futuro. O segundo passo é reunir a documentação. CPF, RG, comprovante e residência e uma comprovação que você utiliza esse nome artístico. Pode ser cartaz, release de imprensa, CD, livro, tanto faz. O terceiro passo é o depósito do pedido. Com toda a documentação em mãos e já definidas as classes que você vai solicitar o registro, você dá entrada no protocolo de registro. Você vai precisar preencher algumas informações, pagar as taxas para que esse pedido seja protocolado. Agora a quarta etapa é o acompanhamento do processo. Essa é a parte mais minuciosa. O processo pode levar de 12 a 18 meses e muita coisa pode acontecer durante esse tempo. Nesse período, é essencial que você acompanhe seu processo periodicamente, pois o INPI pode pedir novas solicitações, pode ter pedido de oposição, entre outras coisas. E é importante que você não perca nenhum prazo ou não deixe de pagar nenhuma taxa, pois o seu processo pode ser arquivado ou até mesmo indeferido e você ter que começar tudo do zero. E o quinto e último passo é o certificado de registro de marca. Se estiver tudo certo com o seu pedido e o INPI não encontrar nenhum impedimento, a sua marca será deferida e você receberá o certificado de registro de marca. De agora em diante, o seu nome artístico se torna uma propriedade e será de uso exclusivo seu. Esperamos que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor a importância de registrar o seu nome artístico como marca. E não esqueça, pra ter mais chances de ter a sua marca deferida, sempre conte com especialistas, como a Consolid. É só ir ali na descrição que tem todo o passo a passo pra você registrar a sua marca. Espero lá!